Deixa eu ver, mano, quanto que eu tô... 66, duas vitórias, mano. Duas vitórias, meu superchat. Vai dar! Não vai dar. Ó, eu quero ouvir um recado. Posso ouvir um recado? Eu vou ouvir um recado, com licença. Ah, eu admiro esse cara, bicho. Eu admiro esse cara, porque ele se esforça pra esconder a entrada da cabeça. Ele passa um gel, passa uma pomada. Às vezes, lambe a mão e passa a mão, né, no topé? Pra ver se desfaça. Ele tá parecendo um grafuncho. Isso aí é bom, rap. Bolacha é na sua cara, Larsoli. É biscoito. Mudei de opinião, é verdade. Falaram que bolacha é quando... Meu Deus, cara. Existe bolacha e existe biscoito, velho. Tá, mano, em São Paulo é bolacha, aí em Pernambuco é biscoito. Eu falo bolacha. Eu também. Porra, mas na embalagem do bagulho de biscoito, velho. Como é que você vai falar um bagulho que na embalagem diz que é biscoito, velho? Ah, mano, mas tem várias coisas erradas no mundo. Você com esse seu peso aí, mudando a gravidade da Terra. E você com esse cabelo aí, mano, fazendo cosplay de rotatória, mano. Biscoito é com recheio, bolacha é sem nada. Hum, faz sentido. Joga o peidante. Que isso, cara? Do nada você pede um peidas? Sai fora? Oxi. Então toma. Caralho, você tá 2-0, mano. Conversei tanto tempo com o chat que eu não vi você matando todo mundo. Que isso, meu Prenis? Fala dele. 4-0, tá? Mano, o que aconteceu com você, cabelo de calopsita? Ah, uma cacarade, né, mano? Ô meu cabelo de cacá. O cara não querendo drag, hein? Valoriza? Sou eu. Que loucura, hein, meu Cusas? Ó, cuidado aí, hein. Gepado. Toma aí, né, corzão? Toma aí. Se quiser, faz... O Jim com farofa, nossa, deve ser gostoso. Que ele pula aí. Toma aí, toma aí. Boa, 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 boa. Que isso, cara? O cara que parou. Fala dele! Você emana, mano. Você emana, cara. Beleza. Tá bom, tá bom, tá bom. Ótimo trabalho, hein? Que isso? Olha o cabelo de gambá, truta. Jogo bem ruim mesmo. Todo mundo fica safe. Mano, isso aqui é jogo de estratégia. Não é Battle Royale, que é pra sair trocando tiro, se usar um bado, pô. Eu quero meus pão de linguiça, mano. Você é louco. Hoje eu tô no bronze. Mano, eu tô falando sério, chat. Eu vou terminar esse ano aqui no Gold, aqui no Brasil, mano. Super injusto, as coisas que acontecem. Se não, o Muca vai jogar de matagará. Ah, o Muca não tem... Mano, essa hora ele deve estar bêbado em algum lugar, mano. Com certeza. Com alguns do Diob. Várias do Diob. Inclusive, vai uma do Diob, terça-feira, no podcast. Vai? Sério? Vai. Brincadeira, não é chamada do Diob, é maldade. Mas é a que trabalha com privacy. É do Diob ou é, meu chat? O que vocês acham da opinião de vocês? Trabalha com privacy do Diob ou é, meus Cusas? Ah, eu acho que é, mano. Que isso, meu sangue bom, Nilson? É, a minha opinião é. Vocês namorariam, Dice, como a criadora de conteúdo adulto? Dice, mina do Diob. Não entendo. Você namoraria, meu Cusas? Ela tá feliz, a gente tá feliz, todo mundo sai feliz, Cusas. Que loucura, sangue bom, Nilson. E é isso, você tá falando, né? Muito conservador, meu chat, hein, velho? Vocês são muito conservadores. Ninguém namoraria com uma criadora de conteúdo do Privacy. Ah, guys, mano, eu acho que se você ama a pessoa, se ela for até uma minhoca, você vai amar ela, se ela for uma minhoca. Ou seja, se a menina tá mostrando os peitos ali, mano... E se é do Diob de sustentar? Falar uma mãe banca. E aí? E aí, meu chat? Você conheceu a menina, ela não fala o que trabalha, ela paga as contas, se chama pra sair, paga uma viagem pra Maldivas de vocês e fala o que você trabalha. Ela fala, tem OnlyFans e Privacy. Você tá curtindo a mina e ela tá bancando. E aí, o que vocês fazem? Agora eu peguei vocês. Agora eu peguei vocês. Agora eu dei gap nas ideias. Eu caso! Olha os caras! Ah, seus hipócritas. Lamprinha, vamos ter que jogar junto aqui, talvez. Eita, porra, tô meio... Tá osso, os caras fidaram a Kaisa aqui no bot, mano. Os caras fidaram aqui, cuzão. Tem flecha aqui, ô, veigar. O amor... O abubu... Tem o amor... O amor... Eita, mano, os indicadores do LoL estão todos aqui, velho. Caralho, meu kuzas. Tô indo aí, tô indo aí. Tô sem ult, tô sem porra nenhuma. Só, só, coragem. Beleza. Sem mana. Ai, socorro! Ah, mano, é isso. Ah, que isso? Ah, mano. Trolei, cara. Achei que não ia pegar em mim, não, velho. Não, volta, 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 volta. Caralho, tô sem mana, caralho. Tá sem mana, velho. Tô sem mana, caralho. Mas foi bom, não é estranho, não é estranho, não é estranho, caralho. Tem que estar todo mundo aqui no mid, velho. Leva o top, o Mordecai se voltou base, cara. Caralho, mano, eu tô sem mana. Vou ter que ir na outra torre, velho. Caralho, cadê o time, velho? Não, meu Deus. Tô sem mana, caralho. Não sei, não sei se você tá sem mana, velho. Tem time que merece perder, né, velho? Nossa, vai, vai, Lampra. Coloca na moshas. Parece demais, velho. Carregar, tipo, essas antas pra ficar, tipo, dando no raielo, tá ligado? É isso, cara. Meu Deus, velho. Ninguém voltou pra ajudar. Meu Deus, cara. Tipo, eu só não sei o que falar. Só senti, mano. Não, sem expressão. O Mordecai não desceu, a Samira não subiu. Vai, 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 mais uma cabeças, mais uma cabeças. Mais uma cabeças. Pegou, pegou. Nossa, esquisito, hein? Esquisito, hein? O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Sai, sai, sai. Mano, olha o... Mano, puta que pariu, velho. Não é possível. Time lixo, velho. O que é que esses caras tão fazendo, cuzão? Pior que o Mordecai tá forte, tá ligado, mano? Ah, pô, tá forte. Eu só não entendi. O problema é que eles não ratacionaram, cara, pra ajudar a gente ali. O cara só não quis ajudar o time, tá ligado? É, sabia. O cara, tipo, ele começa a ficar nervoso, né, velho? Daí ele quer, tipo, se render. O cara tá chiltadaço, mano. Isso que não pode acontecer, mano. Isso que é pensamento de um maluco newbie, tá ligado? Ó, rende logo. Calma, filha da puta. Você tá 3-1, mano. O time não tá ajudando, mas uma hora vai, velho. Ó os caras lá, tá querendo enfrentar. Mano, não... Não, o problema é o bot, mano. A gente precisa, tipo, ganhar no macro. Entra aí, entra aí, vai. Pegou, pegou. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Peguei, peguei, peguei. Aqui eu joguei, aqui eu joguei. Jogou, jogou, jogou. Joguei muito, porra. Voltamos, voltamos, voltamos pro jogo. Não vem de minha selva assim, não. Ah, tá de sacanagem, velho. Mano, por que é que os caras tão fightando no top contra a cara? Mano, essa bot, ó. Não era bot, não. Foi o cara que tá querendo dar sua render aí, velho. Se a pessoa tá tiltada, tá ligado, velho, já fica difícil. O cara morre lá no bote, no top, fica botando culpa nos outros, mano. Matou o Trandon, matou o Trandon, matou o Trandon. Aí ele gastou fantasma, ele pegou, gastou fantasma. Matou, 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 matou. Ó, já mata e desce, já mata e desce. Matou ou não? Não. Meu Deus, cara. Esses dois é que mais, velho. Que inferno! Por isso que eu entendo por que esse Muderkies ele tá tiltado, mano. Ah, meu Deus. Mano, não mataram o Jarvan? Não, eu vim nela. Ninguém mais chegou nela lá. Ela ficou sem vida. Não vai dar não, mano. Bot muito inferior, mano. É, bot também é ruim. O bot é ruim e o Mordekaiser tá tiltado. É, mano, a gente caiu com uns caras muito bons do outro time. Desbalanceou, a Riot ia jogar, mano, quatro Antas, velho. Pra cima de nós, tá ligado? Vai dar bom, isso daí vai dar bom. Vai nas costas do Veigar, Veigar nas costas. Pegou, pegou ali. Ah, o Veigar tá enraizado. Que isso. Ó, cai, sai, 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 sai. Meu Deus, tô prego. Meu Deus, tô prego. O Muderkies ele não tá batendo nela, velho. O Muderkies ele não vai nela. Olha, olha, ele foi, tipo, no suporte. O Muderkies foi no suporte e esqueceu tudo. Eu vi, eu vi. Que isso, cara? O Muderkies ele preferiu focar o suporte do que a Kaisa. Ah, que pariu. Eita, ele vai mover agora lá? Ele vai pro pai aqui, não? Cara, ele joga bem, tá? Ele joga bem. Esse moleque é bom. Ele é bom, ele é bom, mano. Não é que ele é bom. O Muderkies ele é roubado, cara, pra caralho. Não, mas ele joga bem, mas ele joga bem. Mesmo que seja roubado, ele é bom. Solado, lixo. Bota que você não tem dano, viado. Você é menos um na fight, viado. Não, mas relaxa. Calma, cara. Tu elogiou ele. Uxi, mano, que maluco estressado, velho. O que é que o Hakanha e os caras tão fazendo ali? Entregando, né? Entregando. Entregando, velho. Não, eles foram fãs. Deu bom, deu bom. Nossa, boa ult do Hakan. Nossa, essa miral começou a ficar fora. Boa, boa. Porra, deu bom, nice. Deu bom, deu bom, deu bom. O negócio é acalmar os ânimos aqui, não deixar os caras tiltar, tá ligado? Vai, 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 vai. Já ficou aqui, velho. É meu, é meu. Focar certo, focar certo. É nosso, é nosso. Fight me do nosso. Essa miral ficou muito forte agora. Ó, TP mid, TP mid, TP mid. TP mid do Milderkies, do Trandon. Beleza, beleza. Volta, volta. A gente matou todo mundo. Tá, boa, boa, boa. Você precisa ter umas aulinhas de controle de wave, mano. Mecânica não é extentro, é saber jogar o jogo. Usar as tropas a nosso favor. Essa Kaisa, ai, tá foda. Fosse a minha, já sabe, me. Mano, o problema dessa Kaisa é que ela não fez o seu curso, mano, lá, que você falou. Entendeu? Ô, Kylian, eu vou te falar. Eu quero ver um duo com você, mano. Eu quero ver esse curso aí que você pagou aí, mano. E realmente com eu jogando ao seu lado, eu que já fundo todo mundo, que você vai conseguir, tá ligado, mano? Aguentar a pressão. Eita. Porra, Gordo. A gente tá fazendo o Baron, hein, por um momento. Não, não, mas aí faz o Baron, caralho. Fizeram? Fizeram o Baron já? Dá pra ir startar, rapaz. Não, mano, por causa que tem que defender as porra dos babulhos aqui, velho. Calma, calma. Não vai lutar agora, mano, por causa do dei. Foi, foi, foi. Avançada! Tá uma porra, não dá, mano? Olha aí, seu merda. Avança as lanes pra brigar, velho. Senão a gente ganha as fight e não faz nada. Ah, eu vou deixar mais pra minha diágua, porra. Caralho, mano. Coralhoso você, hein? Gordão, Gordão, sai daí. Tô fudido, mano. Mano, tô fudido. Eu vou dar recall. A gente tá no drag, mano. A gente tá no drag. Tá, vou voltar pra aí. Pera, pera, pera. Vou tentar ser realmente surpresa. Ninguém vai me ver, ó. Fiz, é. Boa. Calma, tô indo aqui, ó. Tô indo aqui, ó. Posso pegar eles de costas de todo mundo aqui, ó. Voltar, 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 voltar. A gente recuou, a gente recuou. Meu Deus, me fudir, Caís. Ah! Fica aí, sangue bom. Ganhei no tempo, tô ganhando tempo. Não, pode vazar, pode vazar. Não, tô ganhando tempo, tô ganhando tempo, meu Kuzas. Vamos, engaja. Vai, 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 vai. Vai, 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 meu Kuzas, Andei. Não, dá não, dá não. Dá não, dá não. Opa, vai aqui mesmo. Sai daí, Kuzas, sai daí, Kuzas. Dá não, viagem. Meu Deus, que vai matar a gente, gordão. Puta aqui, parece que matou a gente. Sai daí, Ratão. Que emoção, né? Será que vocês seguram, mano? Poder, eu vou. Sei não. Nossa, o Modrickeiser se ergotou, mano. Puta, olha, ele tá fraco. Tá bom, tá bom. Meu Deus, Lampra. Meu Deus, Lampra, que homem. Meu Deus. Meu Deus. Caralho. Mano, você escorrou dano, mano. Pra caralho, aí os dois, roda os dois. Olha, olha. Ah, não, mano. Emoção da porra, velho. Ó, ó, chegou por trás. Chegou por trás, Mordeca. Bora. Cadê o Mordeca? Vamos, vamos, então. Vamos, vamos. Chegou por trás. Vamos, cadê ele? Cadê o herói? Vai, faz o drag. Vai, o drag, drag, drag. Vai, o drag. Faz isso. Ah, roubou. Mano, é sério isso? Roubou, roubou, roubou. Ó o trono, ó o trono, volta, rebua, rebua. Cara, acerta o quê, gordão? Mano, cala a sua boca. Aperta o D, então, desgraça. Meu Deus, velho. Perfeito. Ué, ué, ué. Pegou, 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 pegou. Vai, cara. Tá com o escudo. Meu Deus. Nossa, mata o jangler. Base, 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 cusas. Base, cusas. Ah, o TP do cara lá, velho. Cara, tem dois nas costas. Era só vocês inventarem. Cala a porra da boca, cara. E joga, man. É, mano. Mas era, cara. Tu tava ali. Era só vindo nas costas. Vai, pega esse arrombado aí, mano. Dez segundos pra botar o negócio. Seu smite? É. Aí, ele morreu. Sai, sai, sai. Esse aqui não vai dar, não. Sem o Mordecaise não dá, não. Só em deles. Acabou o jogo. Ah, vai ser... Mordecaise morreu. E agora o outro tá morrendo. Ah, acabou o jogo. Não, eles vieram pra cima da gente. Não, tamo lá tentando fazer. Vamos lá atrapalhar. Ah, ó. Aí, atrapalhei. Que isso aí, cara? Morreu isso. Pegou o prato de... E... Acabou-se. Eita, porra. Mordecaise chamou o cara lá pro... Matou. Beleza. Ah, Kaisa, Kaisa. Pega ela. Cadê o time, cadê o time, cadê o time? Cadê o time? É, já era. Tá doido, é um tanto de dano. Ah, mano. Não, cara. Ah, morre. Pode botar essa na sua conta aí, Kuzan. Essa sua Morgana Midi fodeu tudo, viado. Ai, chungi máu, guys. Ai, chungi máu, guys. Tchau, tchau. Tchau.